O amor que é correspondido Não ficar ferido E o remédio pra quem está sofrendo É sair pra desabafar Quando o amor vai embora Não deixe isso na memória Bote outro no seu lugar Você vai se libertar Vai sair do baixo astral Tem que sair e curtir Uma legal Pra que sofrer, pra que chorar Deixa isso tudo pra trás Pra que relembrar o passado São águas que não voltam mais O amor que é correspondido É o amor que fica A paixão quando é traída Coração fica ferido E o remédio pra quem está sofrendo É sair pra desabafar Quando o amor vai embora Não deixe isso na memória Bote outro no seu lugar Você vai se libertar Você vai se libertar Vai sair do baixo astral Tem que sair e curtir Tem que sair e curtir Uma legal Pra que sofrer, pra que chorar Pra que chorar